A CIDADE NO BRASIL Vai ser difícil para qualquer historiador sentar-se à máquina para escrever a história da música popular brasileira sem pelo menos dedicar, sei lá, 50, 100 laudas a uma das figuras mais imponentes, mais fantásticas, mais inteligentes, mais gloriosas que a cultura desse país já deu. Tenho uma paixão por ela, porque eu admiro a voz, a personalidade, os maus modos né, minha araca, os maus modos Completamente Minha arquiduquesa do Encantado, minha rainha dos parangolés como eu já escrevi sobre você, declarações de amor, todas já foram feitas. Palavra de honra, você uma coisa escreveu uma crônica quando eu morava com a Dersi Gonçalves Eu e a minha cachorra Eu quase chorei, você escreveu no jornal assim Saiu da, não sei que, Marit, Marací de Almeida, voltou pro Encantado e a sua cachorrinha gorda A gorda né E sabe que foi uma época engraçada, porque quando eu conheci você também, você me apresentou tanta gente, tanta gente bonita né Inclusive a Dersi, nós uma vez saímos juntos com a Dersi, fomos pra casa de Dersi Gonçalves né Justamente, comer carne assada com molho de ferrojo E depois lá fomos pro Copacabana né Justamente, eu trabalhava numa boate daquelas É, e o que dá de... Não, Marací, a gente tem que levar a sério isso porque Porque essas histórias todas acabam os personagens desaparecendo Por exemplo, o que o Antônio Maria teria pra conversar com você Que todos os poetas escreveu com você Justamente Vinícius, Antônio Maria Olha, o Antônio Maria fez uma ocasião, uma seguinte ursada comigo Ele andava lá apaixonado pela Amália Rodrigues, a fadista Então, ela fazia um show lá num hotel que tinha boate Ele foi me tirar do outro hotel que eu não morava naquele Pra cantar Feitiço da Vila na rua pra Amália Rodrigues Na rua? Na rua mesmo Na porta do hotel né Ela ia saindo com aquela gente, aí eu abri o bico, comecei a cantar Foi um negócio sério Que desfrute Que desfrute Que desfrute demais Porque esse pessoal fica assim, um pouco escandalizado Imagina, a gente que consegue permanecer com um pouco de alegria A gente abriu um jornal, tava lá Pois é, no lançamento tal de um livro Acabou a noite, foi tão bonito, não sei o que E acabou com o número de dança do Chico Caruso com Hermine Belo de Carvalho É tão bonito aí, né? Mas é lindo, né? Tomou um esquinho a mais É verdade A alegria da gente explode e dança com o amigo Completamente Eu devo ter dançado um tanto com Nassara É Você faz muito dessas coisas né, Araca? É, completamente Qual é um desfrute bom que você se lembra que você tenha feito? Eu faço cada desfrute Olha, eu me lembro pouco porque a gente sempre toma umas No dia seguinte esqueceu, não é verdade? Mas desfrute eu tô dando aí desde que eu nasci, né? Desde que eu nasci que eu dou desfrute Agora eu vou contar uma que realmente é essa Essa clássica da nossa relação Porque uma vez Eu tava assim num Um desses lugares que eu ando aí pela vida, né? E um Chegou um cara Olha, tudo bem Conheço aquela história toda Tudo bem Mais um chato Não era mais um chato, não Aí chegou, pois é Eu me conheci em São Paulo É, muito bem No enterro do Carlão Esquita E já fiquei assim Não E você estava com uma garrafa de chivas debaixo do braço Pra poder enfrentar a situação Não, não, não Não, não O Carlão era meu peixinho, né? Mas aí, olha só Aí eu falei assim, olha Desculpe, olha Carlão Esquita Não conheci Foi o enterro dele também Mas com uma garrafa de whisky Debaixo do braço, minha amiga Você nunca vai me ver fazer isso Não, era você Não era, não era Era você, você estava ao lado da Aracide Almeida Ah, então era Meu moreno fez bobagem Maltratou meu pobre coração Aproveitou a minha ausência E botou mulher cantando No meu barracão Quando eu penso que outra mulher Nem quebrou pro meu moreno ver Nem dá jeito de cantar Dá vontade de chorar e de morrer Deixou que ela passeasse na favela Com o meu bem no ar Minha sandália de filhos Deu aí na casa passear Eu bem longe me acabando Trabalhando pra viver Por causa dele que até Irrumbe todos os troços de paraíso Meu moreno fez bobagem Meu moreno fez bobagem Maltratou meu pobre coração Aproveitou a minha ausência E botou mulher cantando No meu barracão Quando eu penso que outra mulher Enriquebrou pro meu moreno ver E nem dá jeito de cantar Dá vontade de chorar e de morrer Você já resolveu os seus problemas de angústia? Bom, eu digo que eu tenho muito isso, né? E porque afinal de contas Eu sou uma pessoa sozinha E vivo dentro de hotel E tem aquela maloca lá no Encantado Que janela, entendeu? E mas eu não... Eu, do modo geral, eu tô sempre só Porque a gente nunca encontra Aquela coisa, né? Que a gente quer conversar Sempre é uma bobagem aqui Outra ali Não sei Não tô dando pra entender, sabe? E ainda... A senhora de conversar com um cachorro Ainda resolve ou não? Não, só tem um cachorro lá Que... Essa grande Essa Fox Que tem lá em casa Que ela é a mais sabida Ela... Ela anda... Ela parece uma pessoa Sabe? O nome dela é Torrita Torrita? É, os argentinos ali no hotel Que ela morou comigo aqui no hotel E os argentinos botaram o nome dela Ela era pequena Botaram o nome de Torrita Escreve uma coisa Vou fazer aqui uma mesa de bar, por exemplo, né? Sei Vamos botar aqui sentado Vamos ver quem? Os teus amigos Botar O Antônio Maria de um lado Vinicius do outro E o Di Cavalcante Paulo Mendes Campos Que coisa maravilhosa O Di O Fernando Lobo O Fernandinho Tá feita aqui a mesa Sei Como é que era... Como é que era essa reunião que vocês faziam? Como é que era essa confraria aí? É... O Antônio Maria ria muito Bebia pouco e ria muito Ele tava sempre complicado E muito tenso Porque o Antônio Maria O negócio dele era grana Ele gastava grana demais E andava muito com as minas E era uma mina aqui Outra mina ali Outro lá naquele... Onde é que tiram aquele ouro lá? Aquele... Aquele que estão tirando lá no... Ele tinha mina em tudo que era lado É... Entendeu? E ele... Vivia nessa coisa O Fernando Lobo não era não Era sério E bebia Mandava uma brasinha direitinho E o... Paulinho Mendes Campos O Paulinho também Esse também E aquele outro que é escritor Como é? Rubens Braga Puta bicha De que serve... Viver tantos anos... Sem amor... Se viver... Juntar desenganos... De amor... Se eu morresse... Amanhã de manhã... Minha falta... Não faria falta... Ninguém... Aí tá vindo! Eu seria... O enterro qualquer... Sem saudade... Sem luto também... Ninguém... Telefona ninguém... Ninguém... Me procura ninguém... Eu grito... E o eco responde... Ninguém... Se eu morresse... Amanhã de manhã... Minha falta... Ninguém sentiria... Do que eu fui... O que eu fiz... Ninguém se lembraria... E aí... Vem cá... IEI... E o Vinícius? O Vinícius era uma coisa tão amorosa, ele gostava tanto de mim. A primeira samba que ele fez, ele deu para mim. Qual foi? Você não me lembro não, mas o primeiro samba que ele fez, porque ele parece que tinha uma música já gravada pelo Paulo Tapajós, Loura. Se por acaso o amor me agarrar, não sei se era dele, mas a primeira samba que ele fez, ele gravou. Quando tu passas por mim. Isso aí, isso para mim é um dos grandes poemas. Quando tu passas por mim, por mim passam saudades cruéis. Eu morei com o Agostinho Rodrigo, o desenhista, no Hotel Excélsico lá em São Paulo. Morava Vinícius, eu e mais os pilantras conhecidos naqueles conhecimentos lá em São Paulo. E eles bebiam uma ocasião, ele foi fazer uma reunião lá, tomou tanto. A gente atravessava a Ipiranga já na Brega, sabe? Mas eu tive muito conhecimento, travei muito conhecimento com poetas que adoraram. Mas de todos de quem eu gosto mais, é o Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos. Tome, doutor, esta tesoura e corte, minha, não sei lá, que pessoa, que importa a mim que a bicharia roa todo o meu coração depois da morte. Ele é lindo, né? Você gosta, né? Eu adoro. E você tem umas coisas assim de música, o que você gosta, por exemplo, de jazz? Não, eu não gosto. Eu, o que eu gosto mesmo, eu vou dizer que nem o Antônio Maria dizia, eu gosto mesmo é de tango. Tango? Tango. É. Não, mas eu fui na sua casa, você está ouvindo a Ella Fitzgerald... Ah, isso eu tenho alguma coisa, mas a gente não entende. Você sabe lá que eu ouvi Carlos Gardel? É um barato. Em Nova Iorque é a última moda. Você viu? Agora, tango... Ah, então. Você não chegou, nunca conheceu Carlos Gardel, né? Nunca teve no Brasil? Não, não. Não, nunca teve, né? Mas é o que eu gostava mesmo, Carlos Gardel cantando, que barato. É, e a última moda lá, realmente, em Hollywood, agora é uma peça que está fazendo, lá é uma peça que está um estrondo de sucesso. Justamente. Agora, vamos falar do avião dos covardes. Do avião dos covardes. Avião, sabe o que é? Eu viajei tanto que eu peguei medo. E depois de uma certa época eu peguei uma grande... Medos e medos e mais medo de andar de avião, porque eu vim num... Com o negócio pegando fogo, lá de Porto Alegre. Você estava com quem? Estava com os pilantra daquela época, né? Que eu já nem me lembro mais quem era. Então, eles... O avião começou, né? Aí, bom, naquele. Depois eu peguei um outro, fui para Recife, sempre uma coisa e outra. Aquilo era um aviso. Não é que a gente tenha medo de morrer, que a gente vai entrar pelo cano mesmo. É verdade ou não é? Eu acho que é, né? É, então eu peguei aquele pavor, assim, não tenho viajado, eu tenho perdido. Me convidaram para mim ir para o Canadá e eu não pude ir. Me convidaram para mim ir para o Brasil. Transformou-se até num vagabundo Para ele a vida não valia nada Para ele a mulher amada Era seu único Louco Pelas ruas ele andava O coitado chorava Transformou-se até num vagabundo Louco Para ele a vida não valia nada Para ele a mulher amada Era seu mundo Com conselhos lindos Para ele esquecer Aquele falso amor Ele se aconteceu Que ela nunca mereceu Nem reparou Sua grande dor tirou Aquele falso amor Aquele falso amor Aquele falso amor Aquele falso amor Ele se convenceu Ele se convenceu Que ela nunca mereceu Nem reparou Sua grande dor Que louco 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 É seu mundo É seu mundo Aquele falso amor Aquele falso amor Bem na boca Ele tinha lá o ateliê De pintura dele E levava aquelas minas E ele desenhava elas A Tônia Carreiro também Andava lá que ele pintava ela O de Cavalcante Era sujeito assim De telefonar para mim E dizer Aracizinha Vamos comer no Pierre Eu digo Lá é muito caro Ele disse Eu tô com dinheiro E me levava no restaurante Melhor francês E ele ia pintar o meu retrato E me dava quadros Ele era maravilhoso para mim Encontrei o meu pedaço na avenida De camisa amarela Cantando a flores bela Oi, a flores bela Convidei-o a voltar pra casa Em minha companhia Exibiu-me um sorriso de ironia E desapareceu Do trutói Do torbilhão Da galerinha Não tava nada bom O meu pedaço na verdade Estava bem mamado Bem chumbado atravessado Foi por aí cambalhando Se acabando no cordão Com o recorreco na mão Mais tarde o encontrei num café Zurrapa do largo da Lapa Folhão de raça Bebendo o quinto copo De coxaça Isto não é chalaça Voltou às sete horas da manhã Mas só na quarta-feira Cantando a jardineira Oi, a jardineira E me pediu ainda zonzo Um copo d'água com bicarbonato Meu pedaço estava ruim de fato Pois caiu na cama E não tirou nenhum sapato Goncou uma semana Despertou mal-humorado Quis brigar comigo Que perigo, mas não ligo O meu pedaço me domina Me fascina Ele é o tal Por isso não levo a mão Pegou a camisa, a camisa Amarela Botou fogo nela Gosto dele assim Passou a brincadeira E ele é pra mim Meu senhor do bom fim Agora imagina né Araca O que você tem Um óleo O único óleo De um retrato a óleo Que o Aldemir Martins fez Foi o teu retrato Justamente Você se lembra como foi isso? Eu me lembro sim Eu pedi a ele Porque ele chegou assim Do norte Com muita Muito cartaz e tal De bom pintor que ele é Ele disse Eu pinto o seu retrato E aí pintou aquela Aquele fenômeno Agora você teve um quadro cérebro Pintado por dois pintores? Tenho e tive sim De Cavalcante e Clóvis Graciano E por que? Fizeram o mesmo quadro? Como é que foi? Não, eu não sei o que foi Esse quadro está na casa De um rapaz amigo meu E ele Que eu dei de aniversário Não, foi de casamento Ora Ele casou Eu dei aquele quadro para ele Você fala assim Sabe para quem você deu os quadros? Não Para o Dico Para o Tico? Foi Não, para o Tico eu não dei quadro Eu dei para o Sérgio Dei para o Jaque Que são gêmeos E dei para esse menino Que é irmão também Mas eu fiz questão Eu estou que nem aquele Como é que é aquele que fez o profeta aquele livro? Diz que a pessoa antes de morrer Você tem o direito de dar as coisas para quem quiser Antes da pessoa dar em vida Do que vir os outros querer dar Herança? Você vai deixar herança? Abril Não, herança Não tenho herança Não tenho joia Não tenho herança Lá em casa só tem cachorro Eu correi uma coisa tão louca Eu correi uma coisa tão louca Eu correi uma coisa tão louca Eu correi uma coisa de cachorro Porque ele tem essa mania né Você seria capaz de desfilar O nome de todos os cachorros que você já teve? Não Olha, sabe o que acontece com o cachorro? O cachorro você toma tanta amizade Que quando morre um cachorro para mim Eu fico louquinha sabe? Quer dizer, eu fico triste Não que eu me desespere e tal Mas eu fico muito triste O ser humano O ser humano É melhor do que um cachorro Ou um cachorro é melhor que um ser humano? Ou um cachorro é um ser humano? Ah, eu acho que o ser humano não é melhor do que cachorro não Não? Não Eu gosto mais de cachorro do que de gente Você reafirma isso? Reafirmo Ai, ai, meu Deus Isso é pra lá de sofrer Sem nunca ter, nem conhecer felicidade Tenho uma fé Um carinho ou amizade Eu Tão tristonha Fingindo-me contente Tenho feito força pra viver Honestamente Ai, ai, ai Ai, ai Caraca, mesma coisa, querida Sei lá, você sempre As pessoas fazem uma Uma relação muito, muito errada entre você Sei lá, e a vida Porque você, de repente Com essa coisa de ser jurada de televisão Passa aquela imagem agressiva, às vezes Pouco doce E eu acompanho você na rua E vejo o contrário Que eu acho que essa tua sinceridade Esse teu desabafo As pessoas chegam Ah Toda cariciando você Dona Araci, Dona Araci E vem Eu adoro a senhora Adoro a senhora Você é um ídolo na rua, mulher Você é uma mulher Segundo o meu patrão O Silvio Ele acha que eu tenho um carisma muito grande Ele disse isso pra mim Eu pedi a ele pra sair da televisão Que eu não queria ser jurado mais Ele disse Eu não posso fazer isso, ela disse Não deixo você sair Aí Eu disse Mas Araci tá ficando Tá velha E diz assim Eu e Araci São os únicos Que podem envelhecer naquele programa E escute uma coisa Se a gente sempre termina esse programa Dedicando pra eu amar alguém Não é alguém Alguém que a gente goste Quem E até a gente falou tão pouco do Fernando Lobo Porque o Fernando Lobo tem uma paixão por você Daqui a pouco ele era Não sei o que aconteceu com ele hoje Que ele entrou aqui no estúdio Porque tá Tem Vem avassalador né É E inclusive eu queria que você cantasse O Desde Ontem né Que é uma das músicas Ah querido Sem música não dá né Não é isso que não Mas não deu Porque a gente passou É desde ontem é isso mesmo né Mas é que tá Agora vamos deixar combinar assim Vamos fazer um livro A gente tem que fazer um livro Tem que fazer esse livro urgente Contar a tua vida Os episódios maravilhosos As coisas A gente vai passar pelos bares cariocas E paulistanos Cada um A gente vai passar pelo Pelo avião dos covardes Vai passar pelos hotéis onde você se hospeda Onde você fica Onde você leva os seus cachorros As boates As boates onde você cantou Aquelas noites maravilhosas Você me lembra você Uma vez na boate do 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 barão Stuckert né Que eu que eu fiz um roteirinho pra você Acho que foi o primeiro trabalho Que eu fiz na minha vida Não vou fazer não sei o que Você me dando força sempre né A quem a gente vai dedicar esse programa Diz aí um nome bonito assim Pra dedicar esse programa Esse programa É pra fechar esse programa Dedicar a quem Ah vamos dedicar ao Vinicius e Antônio Maria Então Vinicius e Antônio Maria Vocês inclusive que são dois passarinhos Na vida de Aracid Almeida Esse programa É o Antônio Maria virou passarinho Andou beliscando lá Ele disse que ia lá E bateu na janela Estava lá Lá em casa Aqui no Encantado O Antônio Maria disse que ia virar passarinho E apareceu O passarinho Teve lá três ou dois dias Depois foi embora Nunca mais apareceu Tchau 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 Tchau